A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o projeto que libera 102 milhões de reais para a Polícia Federal retomar a impressão de passaportes. Com aprovação, a proposta seguirá para análise do plenário do Congresso e será votada em sessão mista, formada por deputados e senadores. Não há data prevista para votação. A emissão de novos passaportes está suspensa desde o dia 27 de junho por insuficiência de orçamento.